Olá, Kurofans! Tudo bem com vocês? Eu sou a Pathy e voltei com mais um vídeo da análise do mangá de Kuro Shitsugi. Dessa vez nós vamos analisar os acontecimentos do capítulo 186. Mas antes de começar, eu já vou avisar que tem spoiler pra quem não lê e vou pedir o like e o compartilhamento, além de pedir pra vocês nos seguirem pra não perder o nosso conteúdo. Agradecendo mais uma vez as páginas se é o melhor de World Kuro Shitsugi pelos descansos traduzidos em português BR, a nossa escrita M. Phantom Hive e o perfil do Twitter, Ela, que também faz a tradução do mangá em português. O link de todo mundo está aí na descrição. Mas lembrando também que o mangá de Kuro Shitsugi é licenciado aqui pela Panini, então não deixe de colecionar e dar suporte ao autor. E lembrando que Kuro Shitsugi está disponível na Fun Animation e na Netflix pra você assistir. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Anteriormente em Kuro Shitsugi. Depois de ouvir a história do Bard, a Ada resolveu falar o seu ponto de vista, mostrar o que estava acontecendo ali, o porquê dela estar fazendo aquilo. Ela disse que ela, sempre que ela trabalhou, ela sempre foi tratada como uma doida, porque ela queria sempre seguir os passos da Nightingale. E trabalhar num hospital que tratasse seus pacientes, que esse hospital fosse limpo, que tivesse bom tratamento, só que todo mundo achava que ela era uma louca. Então, ela recebeu um convite pra trabalhar nesse sanatório, onde ela poderia tratar de seus pacientes, contanto que ela doasse sangue pra esses fundadores, essas pessoas que estavam patrocinando esse sanatório. E ela pensando no bem-estar dos seus pacientes, em como ela poderia trabalhar, que ela ia trabalhar agora do jeito que ela queria, que ela ia tratar as pessoas do jeito que ela queria. Ela acabou cedendo a essa condição dada a ela, e ela acabou fornecendo sangue pra essas pessoas. Só que, no momento, acredito eu, que pelo fato da Han Mal e da Maiden ter destruído um dos pontos de coleta de sangue, a pessoa estava pedindo mais sangue pra ela, e ela se negou a dar esse sangue, porque ela disse que ela ia prejudicar os pacientes dela, porque, além de tudo, eles davam sangue de forma gratuita, eles davam de bom grado, ela não assinava, tipo, não mandava, não forçava ele dar sangue. Então, eles davam porque eles eram bem tratados e queriam ajudar ela de alguma forma. E agora ela não poderia pegar mais sangue deles pra poder dar pra essas pessoas. E aí o Bard perguntou quando seria a próxima coleta que eles iam dar um jeito de resolver esse problema, e que se ela ajudasse ele, ele ia ficar do lado dela. E aí ela concordou e falou pra ele que a próxima coleta seria amanhã. E aí, quando ele saiu do escritório da Ada pra poder bolar um plano pra fazer alguma coisa, ele foi surpreendido pelo Lau. O atual capítulo de número 186, intitulado Esse Mordomo Autodirecionado, se inicia no momento em que o Lau rendeu o Bard com uma faca no pescoço, e disse que ele estava totalmente desapontado com a resposta do mestre cozinheiro, né, porque ele estava esperando que ele fizesse alguma coisa, e aparentemente ele está tentando salvar as pessoas do local. E aí o Bard fala, não, não é bem assim, eu pensei que você ia me dar mais algum tempo, mas você é muito impaciente. E o Lau responde que ele ia ser impaciente pelo fato de que se a resposta do cozinheiro fosse contra aquilo que ele estava esperando, ele ia ter que dar um jeito e ia ter que resolver ele mesmo o problema. E aí o Bard refuta, ele fala que aquele lugar ele estava mesmo coletando sangue pro Ciel, né, pra o rio Ciel, só que eles estavam assim, as pessoas estavam doando sangue, não era contra a vontade delas, e a Aida estava fazendo aquilo justamente pra poder cumprir um contrato, que tudo que ela estava fazendo ali era só pra ela não perder o subsídio, pra ela não perder o patrocínio que ela tinha pra tratar seus pacientes, e que ninguém ali precisaria morrer. Que ele não queria matar aquelas pessoas, e ele acha que o mestre dele também não ia concordar com isso. E aí o Lau, com aquele jeito ameaçador, ficando a faquinha assim do lado da cabeça do Bard, e fala, não tô pedindo a sua opinião. Simplesmente, se você não é capaz de cumprir as ordens do seu mestre, eu vou me livrar desses servos inúteis. E aí ele disse, ele falou, ele já tem problemas demais, e você levar mais um problema pra ele, isso não é legal. Ele nem mais conde ele é, ele é só uma criança aleatória, na beira do precipício, né, que tá sofrendo pra poder achar a sua posição, e que ele tem muita pena pelo conde ter servos incompetentes, e que ele vai se livrar desses servos incompetentes por ele. E ele achou que o Bard, ele reagiria de forma totalmente com medo, alguma coisa assim, e sentiu a ameaça dele, mas ele simplesmente permaneceu estático onde ele estava, e ele falou assim, olha, eu não sei nem por que você juntou forças com a gente, só que eu sou um membro da família Phantom Hive, e você não, você é um membro do Qibang, do grupo lá chinês. E se alguém é pra ter pena aqui, sou eu, né, que tenho pena de você, que é um auto-oficial daquela, daquela máfia chinesa, que tá querendo se livrar de um peão de outra pessoa, não é verdade? Ele nem pediu opinião, ele nem sabe se o Ciel, o Bochan, ele quer se livrar do Bard, mesmo ele sendo um incompetente, mas ele quer se livrar por ele, e ele não tem essa autoridade. Primeiro porque ele nem parte da família, ele é só um agregado, ele só juntou forças, pra poder ter a sua, ele também vai ter alguma coisa em troca, então ali ele não pode se dar o luxo de ficar mexendo os pauzinhos por trás, achando que ele tem esse direito de mexer na configuração que o Bochan ele fez ali. E aí o Lau, ele fala, olha, eu achei que você fosse uma pessoa que agia por instinto, que agia por sentimento, eu achei que você simplesmente tinha cedido ao sentimento de não querer matar essas pessoas por piedade, mas parece que você tem cérebro, só que ainda assim não é o suficiente, aí ele vai pra cima do Bard, só que a gente vê que a mão dele vai pra outro lado, e ele taca a faquinha que ele estava ameaçando o Bard na direção do Ronald, que apara essa faca com o livro. E aí o Ronald, ele falou, ô, doutor Chang, pra que isso, né? O que que tá acontecendo aqui? E aí ele fala, não, não, doutor Knox, ah, é você, desculpa, é porque eu tinha percebido, assim, que tinha alguns ratos vasculhando, né, uns ratos intrometidos entrando aqui no nosso sanatório, e você sabe que ratos, eles são cheios de micróbios, né, que eles são vetores de micro-organismos, né, e que esse lugar, ele não pode, de jeito nenhum, ter nada de sujo, né, ele não pode ter nenhum desses animais que vá trazer alguma sujeira, logo o Choco se referindo a ele, porque ele tava se escutando atrás da porta, porque ele tava só lá, tipo, olhando, né, mas de certa forma, o Ronald, ele salvou a vida do Bard, né, porque eu não sei se o Lau, ele ia realmente matar o Bard, e o Ronald interferiu, de alguma forma, e aí ele teve que se disfarçar, ele teve que falar que tava fazendo alguma outra coisa, ou se ele não ia matar o Bard, mas ele percebeu a presença do Ronald, e por isso que ele fez isso, sabe, e aí o Ronald, ele fala, não, não, você tá certo, 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 mas o que vocês estão fazendo fora do quarto, essa hora da noite, e se a enfermeira Aida pegar vocês, ela vai dar uma bronca daquelas em vocês, e aí o Bard, ele fala, né, não, não, é porque eu tava com problema de insônia, eu não tava conseguindo dormir, eu pedi pro Dr. Chang dar um passeio, né, dar uma andada comigo pra ver se o sono vinha, e aí ele fala, então volte pro quarto, antes que ela veja vocês, e aí eles vão pro quarto, e aí antes deles chegarem, antes deles se despedirem, o Lau, ele fala pro Bard, olha, não, eu estou te avisando, né, eu te avisei, então ele tá aprontando alguma coisa, aí no dia seguinte, veio um homem com uma carruagem, trazer suprimentos para o sanatório, a Ada tava fazendo toda a contagem, a conferência, tava com a ajuda da Laila lá, pediu pra ela levar algumas coisas de bandagem, enquanto isso, o moço na carruagem falou assim, e cadê o pagamento, né, o pagamento está em dia, o pagamento está certo, e aí a Ada mostra pra eles, uma caixa, cheia de sangue, né, e ele fala, beleza, e aí ele vai embora, e a gente vê que ela fica com uma cara meio de apreensiva, e o Bard tá de tocar em algum lugar, pra poder fazer alguma coisa com aquele carregamento, e o capítulo termina nessa parte, mas aí a pergunta que fica é a seguinte, será que o que aquele velho está carregando naquela carroça é realmente sangue, ou ainda colocou algum outro fluido ali no meio, porque ela falou, ela falou com todas as palavras que ela não ia coletar mais sangue dos pacientes, pra prejudicar a saúde deles, então provavelmente ela trocou o conteúdo da garrafa, e o Bard tá indo interceptar a carroça, pra poder não deixar o velho chegar com esse carregamento adulterado, ou então, ou falar que ele sofreu um acidente no meio do caminho, e o carregamento se perdeu, ou então, ali tem mesmo sangue, e ele vai recuperar esse sangue, ou então ele vai seguir essa carroça, pra saber pra onde que esse sangue está sendo levado, porque assim, ele tá sendo coletado no sanatório, e ele tem que ir pra uma central, ele vai pra algum lugar, e aí, talvez ele vá seguir essa carroça, pra saber que lugar é esse, pra onde que esse sangue vai, e se ele descobrir, pra onde esse sangue tá indo, ele vai descobrir que esse sangue tá indo lá pra Mansão Phantom High, então ele vai ter a absoluta certeza, de que o sangue está indo pra o irmão do Ciel, mas o porquê, ninguém sabe, né, porque eles estão trabalhando os negócios, e eles ainda não sabem que o Ciel é um zumbi, e aí ele vai acabar descobrindo que o Ciel é um zumbi, já pensou, gente, ele vai entrar lá, e vai ver o Undertaker, dando sangue pro Ciel, e aí ele fazendo curativo na testa, e vendo aquele bagulho, e aí ele vai lembrar, o menino vai lembrar, né, o Botchan, ele vai lembrar, do diretor da escola Weston, e por isso que esse arco tem que ser adaptado, pelo amor de Jesus, ele vai lembrar, que ele viu o diretor, e o diretor, ele era um zumbi do Undertaker também, e vai lembrar dos cadáveres do Campania, ah, e mais uma coisa que eu esqueci de comentar, será que a Layla, a Layla é uma doll, a gente já tá desconfiado disso faz tempo, mas será que ela é uma doll, e qual que é o papel que ela vai ter nisso, e será que ela estava vigiando, por ela estar ali, pegando essas bandagens, ela estava vigiando a ida de alguma forma, pra saber se ela tinha mesmo enviado o carregamento com sangue, para os patrocinadores do sanatório, e o que vocês acham, teorizem comigo nos comentários, e antes de ir, não se esquece que agora, você pode nos ajudar, se tornando um membro do canal, clicando no botão aí embaixo, ou no link na descrição, aí você vê a recompensa, e ajuda se puder, não esquece também, que você nos ajuda demais, clicando no botãozinho de se inscrever, deixando seu like, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse vídeo com seus amigos, e também seguindo a gente na aba de comunidade, nas redes sociais, que é onde a gente posta tudo, e seguindo a gente também, no nosso canal de lives, eu vejo vocês no próximo vídeo, beijos e tchau, tchau.